AHAHAHA Guess who's back? I'm back! In black! Não! Não tô em black! Tô em... Ouro! Hã? 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 Este é o meu casal mais... O casal mais irreverente! De Wasteland! Muito bem! Vamos lá! Vamos ver o que a gente tem aqui! Eu tenho aqui... Dados, missões... Obtenho a fantasia do silver não é essa que eu quero! Estrada pra liberdade também não! Investigador não! Entrega especial, fale quando já... Não! Abrindo caminho até... Country... Country... Crossing? Não! Ué, cadê aquela? Não! Não! Ué! Aqui, aqui, aqui! Investiga o museu de bruxaria! Vou mostrar no mapa! Museu de bruxaria! Estamos aqui! Museu de bruxaria aqui! Certo! Buraco do Hugo! Será que eu já cheguei até o buraco do Hugo? Eu ainda não descobri o buraco do Hugo! Colocar o marcador assim? Colocar o marcador no buraco do Hugo! É... O lamaçal! O lamaçal! Veja, rapaz! Está selecionado? Sim! Bom, se eu não descobrir o buraco do Hugo, pelo menos eu descobri o lamaçal! É... O lamaçal! É... O lamaçal! O lamaçal! O lamaçal! Estamos aqui no lamaçal! Agora começou a chover! Piper! Chet! Piper! Piper! Qippa! Cata! É... Vamos lá, foi! O buraco do Hugo! Estamos aqui! Já temos um riozinho aqui! A gente vai ter que atravessar esse rio! Descobrir esse lugar aqui! O Down Weiter résultと思います! Até o buraco do Hugo. Pra daí então chegar no museu de bruxaria. Então essa é a rota. Essa é a rota. A direita. Lá, né? É isso? É isso. Vamos lá então, né? Aqui, ó. Só no stealth. Só no stealth. É melhor a gente atravessar. Ali. Dá um gás. Dá um gás. Ihui. Enquanto a nossa estamina permitir. Aqui tá tudo tranquilo. É, o lance do Fallout aqui, ele é assim, né? Você... Você não consegue viajar rápido pra um lugar que você não tenha descoberto ainda. O que é algo... Que é meio lógico, né? Ah, é que eu lembro desse lugar aqui. Ah, mas deu respaw ali, ó. As carinhas ali. Bom, eu não vou... Não vou engajar. Não vou porque é um combate desnecessário, né? Não faz sentido. I'm not gonna waste my bullets. Então vou dar uma volta que é mais... Seguro. Como diz isso... Ai, caralho! Quem? Quem são vocês? São amigos ou inimigos? O problema desse jogo, cara, é que nunca dá pra saber quando o cara é... É amigo ou inimigo. Mano, isso tá dando detectado ali, né? Eu presumo que... Beleza. O cara me detectou e tá... Tá de boa. Tão de boa? Tão de boa? Tão de boa. Areas off limits. Ah. Estrita? Tá. Trocar uma ideia. Restricted area. Get lost. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mandou passear, cara. Caralho. E agora? É questão de honra, né, cara? Hein? É. É. É questão de honra ou não é essa porra? É questão de honra ou não é? É questão de honra ou não é? O cara me foge. Foge, Piper. Foge. Ah. Por que ele não corre, cara? Ele para de correr do nada. A estamina ainda funcionando. Piper. Corre. Ai, cara. Eu tô sozinho aqui. Nossa, essa mulher é muito louca, cara. Ela ficou lá. Ai, não acredito nisso, velho. Vem aqui! Ei! Vem lá! Vem lá! Caralho, cara. Por aqui. Só as ação, só a mulher. Não era pra matar os caras não. Ei. Vem lá. Vem lá! Vem lá. caralho caralho deixa só tchau tchau a gente conversa a gente fala eu só tô não me viu ainda venha pai por a cara olha essa mulher cara eu vou te falar se não é uma tunga cara você mexeu com as pessoas erradas fizeram fazer o que tem que proteger a mulher agora e canalha o carro né caralho oi 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 O cara não sai de trás da árvore. Errou, carrega. Cidade da Luz. Errou de novo. Acertou. Puta que pariu, cara. Acertou de caça. Puta que pariu. Toma no seu cu, Piper. Puta merda, cara. Nossa, cara. Não vou mais fazer missão com essa mina. Nem fudendo. É, né? Prato vermelho. Traje de guarda tirando. Não. Ai, caralho. Salar de fusão. Steam pack. Não, não, não. Cap. É isso aí. Caraca, né, mulher. Poxa. Piper. Hum, hora de um pouco de combustível. Quero uma? Porra. As mulheres hoje em dia, né, cara. Estão impossíveis. Ouço tiros. O que é que é aquilo, cara? Ah, é um comerciante. Está sendo atacado. Então, se a gente ajudar o comerciante, pode ser que ele dê um abarateado nos preços, né? Mas acho que eles já estão de boa. Vamos lá que o cara vendeu, ver o que eles têm pra comprar. Vamos ver se está adesivo. Cofre avançado. Não consigo abrir, tchau. Oi, oi. Que isso, minha filha? Eita. Pronto, tá, né? Você tem algum problema médio aqui ou você está apenas me enganando? Cara, mas por que que todo mundo é tão agressivo nesse lugar? Sério mesmo, cara. Sério, o que que é outro tá andando apontando? Caraca, todo mundo é agressivo, cara. Ah, ele é médico, só tem coisa de... Ajuda. Rathaway, caro pra caralho, 200 pila. Sem chances, tem nada de interessante. Oh, minha filha. Caraca, mas todo mundo é agressivo, cara. Ah, vambora daqui, cara. Meu Deus do céu. E aí, boa sorte aí, viu? Cara, todo mundo é agressivo, velho. Só porque é final do mundo. Só porque é, aliás, pós fim do mundo. Fim de mundo. Apocalíptico. Apocalipse? Guerra? Enfim, né? Ah, é isso aí. E aí, cara. Tchau. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Obrigado.